Olá pessoal, sou o doutor Carro e vou dar uma super dica para você que está com problema na pinça aí ou vai trocar uma pastilha e você tem esse problema aqui ó, esses aqui são os pinos guia da pinça, eles são desvisantes aqui dentro, como eu vou demonstrar para você agora, aqui ó, está vendo, esse aqui é o pino, está vendo, pino, esse pino ele tem que desvisar aqui dentro, macio para dentro e para fora, até caiu, pega aí por favor, quem sabe ele faz ao vivo, não espera, bom, você vê que esse pino aqui ó, ele tem que entrar macio e o que acontece é que ele trava aqui dentro, aí a pastilha come torta ou o carro fica sem sem na frente, então nesse momento tem que trocar esses pinos, mas o B.O. é tirar ele daqui de dentro, porque ele fundiu aqui dentro, então nós vamos esquentar, vamos fazer, já chacoalhamos, batemos, não deu jeito, o correto é trocar esse cavalete, difícil pra caramba de consegui-lo, então nós vamos com o maçarico tentar remover ele, vou mostrar agora pra vocês, então pessoal, estou dando um calor na peça, pra ver se a gente consegue soltar ela, calor não muito exagerado, pra ver se a água que está lá dentro se dilata e a peça se solta, principalmente como eu falei, ela funde ali dentro, ok, então vamos ver o que eu controlo, então pessoal, com muito carinho, você depois de esquentar, tem que chacoalhando esse pino, com muita paciência, pra ele se desprender, não adianta usar força, senão o pino quebra aqui dentro, aí já era, principalmente você que vai trocar uma pastilha em casa, aí ou o mecânico que está trocando a pastilha em um cliente, se você tiver paciência de fazer força, você com certeza vai quebrar esse pino, com calma e carinho você chega lá, vai por mim, tá vendo, esses movimentos aqui ó, eles vão, ele vai soltando após o calor, tá bom, mas de qualquer maneira, aqui eu estou fazendo emergencial, porque é um cliente que ele não quer trocar a peça, ele deu a dica de fazer isso, eu prefiro trocar o cavalete, mas o cliente pediu, com carinho, somente aí no meio do maço, você pode estar com paciência, repito, não faça força, o pino quebra aqui dentro, tá bom, valeu pessoal, vou tirar aqui, essa é a dica, isso acontece muito, não culpe seu mecânico, a culpa é do freio sistema aqui, é da ferrugem mesmo, tá bom, seu mecânico não tem culpa que quebra um pino aqui dentro, isso acontece, um pequeno movimento esse pino aqui quebra, tá bom, calma, não faz força, vai chacoalhando que ele sai, valeu pessoal, tchau. Então pessoal, ó, mostrando aqui, ó, ó, saiu, tá vendo? Ó, o pó de ferro que sai aqui, ó, tá vendo? Junto aqui, ó, de oxidação, certo? Isso aqui é o seguinte, quando eu dei a caloria, todos os materiais se expandiram e comprimiram a ferrugem, então, botou força, lembra, não sai, eu prendi o parafusor contrário, fui chacoalhando, 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 espirrando o WD, para o WD entrar entre as duas partes aqui, ok? Fui chacoalhando, 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 já saiu. Botou força, esquece, vai quebrar o pino aqui dentro e você tá na roça, tá bom? Até mais uma dica do Dr. Carro, não faça mais do que um quilo de força, não ponha força, não vai sair, ele vai quebrar dentro. Lembra disso, botou força, ah, quebrou, quebrou é porque você botou força com o pé sua. Abraço. E aí 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 E aí